O professor Vila traz para nós aí o Elon Musk, que impulsiona ou tenta impulsionar o ato golpista do 7 de setembro na Paulista, ele que age abertamente como um líder mundial da extrema-direita, professor. Olha, Amadeu, isso nunca ocorreu na história brasileira republicana, de alguém de fora ter uma intervenção direta nos nossos assuntos internos e com ameaças. E mais ainda, e isso é o pior de tudo, com aliados internos e que se dizem patriotas, na verdade, são criminosos de lesa pátria. Diz esse bilionário de extrema-direita, Alexandre de Moraes deve sofrer impeachment por violar seu juramento de posse. Como se ele soubesse o juramento de posse do Alexandre de Moraes. Continua esse elemento. Está chegando a hora desse ditador ser preso. O ditador, segundo esse elemento, é o ministro Alexandre de Moraes. Continua, Alexandre de Moraes, olha, afirmou que é apenas uma questão de tempo até que este criminoso esteja atrás das grades. Esse é o senhor Musk falando do ministro da Suprema Corte Brasileira. Criminoso é ele e que deve pagar por isso. Agora, faz ameaças de todos os tipos, inclusive contra o presidente da república, dizendo, tome o cuidado com o avião que você está usando. Vocês ouviram isso ontem. Olha com quem nós estamos tratando. Agora, se fosse alguém que falasse isso fora das nossas fronteiras e não tivesse aliados dentro das nossas fronteiras nacionais, poderíamos falar, olha, é mais um maluco aí fora e que temos que combatê-lo nas instâncias internacionais. Não. Ele vai ser, Amadeus, e quem nos acompanha, por incrível que pareça, a principal personagem no ato golpista do próximo sábado, dia 7. O próximo sábado, dia 7. Ou seja, ele vai apoiar todo o discurso golpista e vai incentivar as pessoas que lá estão a lutarem de todas as formas, de todas as formas, em letras garrafais, para essa gentalha, para essa caterva, contra o Supremo Tribunal Federal, a principal instância, afinal, o intérprete da Constituição, de acordo com o artigo 102, é o Supremo Tribunal Federal. Isso vai ocorrer aqui. E mais ainda, com apoio de autoridades, olha que pontos baixos, outros de ex-autoridades, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos que lá estarão, comungarão, portanto, se fôssemos incluí-los em algum delito, o maior de todos, ou um dos maiores, é o crime de Lesa Pácara. Professor, eu vou já ouvir aqui o France, a Pauliana e o Ari sobre o tema. Queria só acrescentar uma postagem do jornal The Guardian. Na verdade, é um artigo que saiu no jornal britânico The Guardian, escrito por um ex-ministro, Robert Reitz, ex-ministro do Bill Clinton nos Estados Unidos. Ele é um professor. E ele disse que Elon Musk está fora de controle e transformando sua enorme riqueza em uma fonte de poder político irresponsável, apoiando Trump e autoritários ao redor do mundo. E aí, segue o texto. Mas, o essencial é isso. Mais ou menos, dentro do que o senhor falou, professor, que Elon Musk se consolida como esta grande, desde o momento em que ele adquiriu o Twitter e transformou em X, nessa grande liderança, um bilionário que assume um poder político e age de forma irresponsável, apoiando Trump e outros autoritários ao redor do mundo, ameaçando as democracias consolidadas no planeta. Franz Teixeira. Amadeu, o Musk, ele me parece uma pessoa mimada, que não aceita decisões contrárias àquela que ele julga que é a correta e tem utilizado essa rede social desde que ele comprou para divulgar propaganda extremista de candidatos radicais por todo o mundo. Então, o X Twitter já havia acabado antes mesmo dessa decisão de bloquear o aplicativo à rede social no Brasil. Porque, inclusive, desde que o Elon Musk assumiu o Twitter, o poder da rede social, o valor de mercado caiu 84% e ele mesmo admite que comprou a rede social apenas ali para cumprir uma aposta que ele havia feito. Mas, rede social não deve ser terra de ninguém. O Brasil tem um marco legal, um marco regulatório a ser respeitado, leis que, apesar de ainda não terem sido disciplinadas diretamente para a rede social, há leis que ele deve cumprir como uma empresa que opera no país e o X opera ou, pelo menos, operava no Brasil. Então, isso mostra que a nossa justiça não vai se curvar a um bilionário mimado que não aceita o não, que não aceita as leis de um país e que quer difundir uma propaganda extremista, uma propaganda radical e o que me admira, Amadeu, são políticos que dizem defender a família, que dizem defender os valores conservadores, apoiar um bilionário que na sua rede social aceita perfis que divulgam todo tipo de crime, como pedofilia, como assassinato. Inclusive, no ano passado, nós tivemos aqui no Brasil uma polêmica relacionada ao incentivo a ataques em escolas vindo dessa rede social. Vamos lá, Pauliana. Amadeu, tem gente colocando aí nas redes sociais, o Alexandre de Moraes, a justiça tirou do alma a rede social só porque não queria ser criticado. Não é isso. Brasil não é casa da mãe Joana. Às vezes parece, mas legalmente não é. Nós temos um ordenamento jurídico que precisa ser respeitado. Não faz sentido um cara vir lá de não sei de onde querer se instalar no nosso país e não cumprir as nossas regras. É simples, a gente tem repetido aqui, quando é a União Europeia atrás dele, ele cumpre. Então, ele queria só mesmo utilizar a plataforma como uma ferramenta de poder para colocar no mandato ou colocar no legislativo pessoas que estão alinhadas com os interesses dele, interesses econômicos, para deixar bem claro. Ari, por favor. E aqui no Brasil, a prova de que ele vai esticar a corda, vai desafiar o judiciário e a soberania brasileiras até não poder mais, é que a Anatel e outros organismos identificaram a maneira que ele está tentando fazer de burlar a decisão do Alexandre de Moraes e colocar a população contra o governo e contra o judiciário. Todo mundo que tem Starlink sabe, é caro, é internet de qualidade, realmente, pega em qualquer lugar, mas é caro. desde que o X foi bloqueado, ele está inundando, inundando as redes sociais, sites e portais de anúncios da Starlink a preço de banana, vendendo bem, bem, bem mais barato o aluguel, a mensalidade, para que as pessoas assinem a Starlink, aumente a base de clientes dele no Brasil e quem acessa a Starlink ainda tem acesso ao X, porque a Starlink se recusa a bloquear o X. Então, o que ele está fazendo? Colocando as pessoas para acessarem o X através da Starlink, ganhando dinheiro porque, apesar de estar oferecendo mais barato, ele está perdendo dinheiro com o X, então ele está tentando compensar isso com a Starlink mais barata para subverter a ordem judicial. Quer dizer, ele não vai parar por aí, é preciso que não haja retrocesso, que não haja contemporização da justiça e do governo com esse senhor. Vamos com a manchete da Cíntia.